Segundo informações do Ministério dos Transportes, para ter acesso ao passe livre, o usuário deve entrar no site portal.transportes.gov.br para fazer o cadastro eletrônico de solicitação e preencher todos os espaços do formulário do usuário e os dados dos seus familiares. A deficiência será comprovada por meio do atestado médico padrão do passe livre. A análise do processo poderá ser acompanhada pelo site do Ministério dos Transportes. E se for aprovado, deverá demorar cerca de 30 dias para o recebimento da carteirinha do passe livre. Em posse do documento, o usuário deve ir ao balcão da empresa de transportes e apresentar sua credencial junto com o documento de identidade com pelo menos três horas antes do início da viagem. E aí Obrigado.